A raiva animal é uma doença controlada há 40 anos em Goiânia. Mesmo assim, se não for combatida, pode provocar até a morte. Existe a circulação do vírus da raiva no município de Goiânia. Nós fazemos a vigilância, principalmente, da variante de morcegos. Então, esse ano foram diagnosticados 4 morcegos positivos para a raiva. Então, isso a gente ressalta a importância de estar imunizando nossos animais, porque é uma doença que é quase 100% letal, tanto para os animais quanto para o ser humano. A transmissão da raiva ocorre por meio de mordidas, lambidas ou machucados causados pelos animais infectados. Justamente por isso, a vacinação dos cães e gatos é obrigatória. A partir do início dos sintomas, a evolução é muito rápida. O vírus da raiva é um vírus extremamente letal. Então, a gente tem que reforçar essa nossa campanha. Goiânia vai ter 405 pontos alternados de vacinação nos próximos três sábados, das sete da manhã às cinco horas da tarde. Os locais vão ser distribuídos por todas as regiões da cidade, em sete distritos sanitários de saúde. Amanhã, iniciaremos pela região leste de Goiânia, região central e região sul. E depois, nos outros sábados, nós faremos as outras regiões. Então, todos os bairros, todas as regiões de Goiânia serão contempladas. A meta é vacinar 160 animais na capital, entre cães e gatos, até o fim da campanha, marcado para o dia 30 de setembro. No ano passado, mais de 113 mil animais foram imunizados contra o vírus da raiva. Quem tem menos de cinco animais em casa pode agendar a vacinação com a equipe do Centro de Zoonoses, depois do fim do período da campanha. O agendamento é feito pelo telefone. Anota aí o número 62 3524 3131.